Por essa eu não esperava, Vayne top no Mundial. Se bem que no ano passado apareceu uma Queen nas quartas de finais. Enfim, a razão pra isso é puramente pra dar counter no NAR. Se você for o tipo de nerdão que vai conferir os dados que eu tô colocando na tela, saiba que isso aí são dados globais e do mestre pra cima. Se você olhar do Esmeralda pra cima, quem for melhor ganha. Ou seja, só a Vayne boa consegue ganhar essa lane. E eu imagino que essa Vayne seja boa, então se o Wiser não tomar Stomp, parabéns pra ele. O problema da Vayne top é o impacto que ela tem na composição do time. Tipo assim, você consegue imaginar uma composição onde você vai olhar e pensar Nossa, já sei o que falta nessa top lane, uma Vayne. Já sei o que falta nessa top lane, um timo. Falta um chaco nessa jungle. Por isso eu estranhei tanto esse pick. Aparentemente ele foi feito pensando só na fase de rotas. E detalhe, as Vaynes costumam esperar os adversários nessa moita pra pegá-los desprevenidos, assim que as tropas liberam. A equipe inteira tava ali pra dar um oi pra Vayne. Guardaram o Blue, descobriram que o Wukong começou pelo Red, o Lee Sin começou pelas galinhas, então estão fazendo pathing pra lados contrários. A regra é clara e vale também pra Timo. Pegou Vayne top, tem que campar esse cara, véi. Esses personagens tendem a ficar avançando o tempo todo e eles não têm escape. Então no mundo ideal, a Vayne vira um campo da jungle do Lee. Só que o Carioca tinha planos diferentes. Ele fez três campos e gankou bot. A vaca combou no Jin, a Leona tentou parar, a Ash, mas não adiantou. First blood pra Pain. E detalhe, sem risco nenhum, porque o Carioca sabia onde tava o Wukong. Eles colocaram Wards no começo do jogo. E mesmo sabendo onde ele tava, ele foi pra essa trimoita. Eu tinha me esquecido dessa jogada, eu lembrei agora, véi. Olha isso, é só ir embora. Mano, nos vídeos passados apareceram algumas pessoas dizendo Nossa, o Túlio só critica, o Túlio isso, o Túlio aquilo e não sei o quê. O Túlio é hater da Pain. O que vocês esperam de mim? Que eu vejo uma jogada dessa e fale Unlucky? Igual o robô diria? Pô, mano, a Pain tá representando o Brasil. Mesmo quem torce pra outro time, não faz sentido ficar torcendo contra a Pain no Mundial não, pô. Eu gostaria que esses caras fossem campeões mundiais. Mas eu tenho que criticar, é meu trabalho. Ninguém vai lá no Bronze Iucre falar que ele só mostra jogadas ruins. Enquanto eu tava trocando a ideia, o Jinkedo morreu, mano. Do que que adianta guardar? Saber exatamente onde o Wukong tá? Se vocês ignoram o mapa? O Carioca sabia que o cara tava na selva, pela parte de baixo, entrou na selva pra matar o suporte e morreu igual bosta. O Jinkedo sabia que o Wukong tava no rio fazendo aronguejo. Mesmo assim, foi trocar com a Kali. Tava de meia vida, no meio da rota, sem Wards. Lembra no jogo da Pain contra a VKS? O ProDelta tava de tanque, engajava no tanque, e depois os dois adversários engajavam no AD Carry dele. A Leona engajou na vaca e a vaca não virou no Jink. Eu vi essa mesma botlane punir o ProDelta até o talo. Mas o Woody e os caras deixaram passar. Será que Star no Mundial entrou na mente deles? Tipo, esse foi logo o primeiro jogo e logo de cara foi contra a PSG, que é um time forte? Eu não iria fazer mais vídeos da Pain por enquanto. Mas eu vou lançar mais um pra mostrar a evolução deles no Mundial. Eles tão chorando na vara sem braba contra a PSG, mas tão atropelando todas as outras equipes que enfrentam. E detalhe, eu tô editando esse vídeo de madrugada, então se eles perderem o jogo de hoje, não vai existir esse vídeo mostrando a melhora. A botlane resetou e foram em direção às larvas. Mano, faltavam dois minions pra Sainder pegar level 6. Esse gank poderia ser muito diferente. Mas foi o suficiente. A Akali perdeu metade da vida e isso colocou medo no coração dela. Logo, as três larvas foram da Prem. Tentaram devolver dando dive no NAR, mas o time já estava por perto. Eu pensei, nossa, o Lissi vai chutar o Wukong pra torre, mas ele não tinha ult ainda. O Wukong é escorregadinho demais com esse clone, mas não foi o suficiente, ele vai de vala. A Pain conquistou a prioridade do mid, controlou a visão do rio, startou o dragão. Tão jogando direitinho, mano. São nove minutos, eles tão ganhando em ouro. E nem fizeram esse objetivo ainda. Eu nem me lembro o que aconteceu nesse jogo, eu lembro só do finalzinho. Mas a PSG não tá conseguindo fazer nada contra a Pain. O Kuri parece que tá em toda parte, mano. Toda vez que a PSG tenta fazer alguma coisa, tenta dar um dive e o cara tá lá. E com o time da PSG todo no bote, chora, Vayne. Chora. Combo agora, jogado pra longe, agora também com o rolamento, vem o tumble e a pressão é gigante! Que que é do do TP só pra mecanizar? A PSG vai ficar com as larvas de graça, mas eles vão ererir. O LoL é um jogo de turnos, eles acabaram de dar um dive no top, a saindo era do do TP. É a hora de todo mundo resetar pra depois voltar pro mapa. A PSG aproveitou essa janela pra fazer o objetivo. Não dá pra dar um dive, perder as ultimates e ir brigar no rio logo em seguida, sacou? E nada aconteceu por um tempão, os times estão só farmando, esperando os objetivos nascer. Isso é o LoL em alto nível. A Leona iniciou no All-Star, o Wukong lutou no All-Star. Tão gastando tudo na vaca, vão lutar o dragão com o quê? A Pain foi só retomar o controle do mid antes de descer pro dragão. Aí o Jin tomou coragem pra graçar três das quatro balas dele na frente da vaca. A Pain tá jogando muito melhor do que a PSG. Principalmente a botlane, principalmente o Kuri e o Titã. O Wiser também, o que que é isso, mano? Mil de ouro em cima da Vane? Foi por isso que eu apresentei aqueles dados no começo do vídeo, sacou? A PSG só foi pra esse dragão porque a botlane da Pain resetou. Só que eles não sabem exatamente onde a botlane tá, então o Carioca tá jogando truco com eles. Se eles soubessem que a botlane saiu da base agora, era engage sem pensar duas vezes. Tá vendo a importância de informação? Tá vendo a importância de guardar? LoL é massa demais, velho. Dragon pra Pain. Cara, a Pain tá jogando bem melhor nesse terceiro jogo em comparação com o primeiro e com o segundo. Apesar de que eu acho que esse Arauto que foi startado é loucura. A Vane tem TP e o NAR, não. Isso aí é da PSG. Só que olha o mapa. A Vane não quis dar TP e perder aquela wave pra torre do bot. Ela ficou farmando, o NAR tá subindo, então vai dar tempo de o NAR chegar e a Vane ainda vai tá farmando. Eles não givem wave, velho. É por isso que não ficam tão atrás em ouro. A PSG recuou pra esperar a Vane limpar os minions. Ela devolveu o território pra Pain. Olha o mapa. Agora que é o NAR perdendo minions pra torre, a Vane volta pra base, compra itens e vai dar TP. Por isso a PSG tá voltando pro Rio. Tá bom, tá bom. O Kuri empurrou a Akali pra longe e o NAR ultou nada. Como ele gastou a ultimate dele à toa, isso pode fazer falta pra caramba nessa luta. Isso foi no detalhe, mano. Agora a PSG passou a Pain em ouro. A PSG finalmente arranjou uma janela pra dar dive no NAR sem que a vaca esteja de babar. Ele jogou bem, mas a torre já tava quase caindo. Pra compensar, a Pain tá usando a mesma arma que a PSG usou contra eles no jogo passado. Enquanto eles levam a Torre do bote, a Pain tá levando a do Midia do top. E detalhe, os caras tão jogando em cima de um tanque, os carries da Pain estão ganhando ouro. Levaram até a T2, mano. Essa T2 dá 700 de ouro pra equipe. Só que caiu a T2 da Pain também. Mesmo assim, não caiu a Torre do Midia e a Pain tá no lucro. Pegaram o Prio do Midia, tão controlando o rio e partiu o dragão. Só que não controlaram a visão tão bem quanto pensaram que tinham controlado. Ainda haviam wards adversárias dentro da selva da Pain. Então a Akali conseguiu dar TP no flanco. Então mesmo o Titã estando bem posicionado, a assassina sem mestre tá vindo fatiar a bunda dele. O Lee Sin e a Vaca tem o poder de tirar a Akali de cima. Só que ela foi pra um lugar onde o Lee ia passar por dentro da parede. Eles não tinham visão. Não dava tempo pra reagir. E o Titã correu pra longe da Vaca, véi. Estão com 3 dragões? Estão com 3 dragões. Só que estão perdendo em 2.500 de ouro. Vai ser Baron da PSG esse pau. Baron dá 300 de ouro pra cada um. Ou seja, 1.500 de ouro pra equipe. Sem sacanagem. Não ter removido as wards do flanco antes de fazer o dragão pode ter custado a partida. A Pain tava indo muito bem. Isso aqui desandou muito. A Pain segurou muito bem. Só perdeu a torre do mid com o Baron. E eu acho que o Titã é louco da cabeça por estar aí tentando defender essa torre contra 3 adversários. Eu acho que ele é louco da cabeça. Mas funcionou. Ele jogou truco e os caras correram. Sabe o que eu acho que é isso? Ele sabe que aquela jogada complicou o jogo. Ele sabe que se não fizer nada vai perder de pouco em pouco. Por isso ele tá jogando hiper agressivo desse jeito. Se a estratégia falhou ele tá usando o dedo. Igual você deveria usar o seu pra deixar o like no vídeo. Viu o que eu fiz, né? Sério, ter caído só a torre do mid com esse Baron foi muito bom pra Pain. Aliás, bom mesmo foi pelo PSG, né? Foi uma boa contenção de danos. A alma já tá pra nascer. A PSG tem pressão no mid e tem controle do Ryu. De novo, startaram na vaca. Isso aí é uma bênção pra Pain. Nem todos vocês jogam de AD Carry. Mas você ver um Wukong lutando no Alistar é algo muito satisfatório. Porque você sabe que esse cara não vai flechar e ultar em você. Não tem muito o que fazer contra um Wukong, tá ligado? Ele só vai andar reto e te matar. E se ele não te matar não, o time dele te mata. Mas sem ult ele não é nem um terço do boneco. Olha isso, ele startou no Titã. Imagina se ele tivesse ult. Não tinha. Já quase foi de vala por ter ultado na vaca. Olha o flash do Titã pra sair da Akali. Olha o cara caetando, mano. A ideia era dar o máximo de dano possível antes de morrer. Mas a Akali acabou com o joguinho. Ela foi muito paciente. Ela tava assistindo a luta sem fazer nada. esperando a hora certa de matar todo mundo. A equipe da PEN tava toda ali na banana sem braba. E a ideia é que se alguém passasse moscando por ali seria reduzido de 100 pra 0. Mas o Wukong chegou perto com a lente e viu os caras virou clone e a Leona ultou neles. Parece que os caras já sabiam de tudo, mano. Os caras desconfiaram muito dessa moita. Tipo, você não tá vendo ninguém no mapa e eles assumiram que eles estavam baitando. automaticamente a gente perde um jogador que sume, evapora perante a pressão e justamente quando tem barão em jogo. O Dinkas morreu mas um barão pra PSG. E novamente a PEN segurou muito bem esse barão. A PSG não conseguiu levar nenhuma torre com isso. Aliás, estão levando a T2 do top mas enquanto isso a Akali tá tomando pick-off. Agora é uma luta 4 contra 5 pela Alma. Criticaram essa volta pra base do Wiser mas a Vendia ia levar tudo, fi. E outra ele tinha TP não é como se ele não pudesse participar da fight. Mesmo com o Wiser voltando pra base a PEN ainda tá em vantagem numérica porque a Vendia ainda tá no top. Eles já tinham que chegar chegando. Tá 4 contra 3 eles tão andando de um lado pro outro. Ao invés de chegar e matar os caras eles tentaram fazer o dragão com os caras assistindo. A Vendia flechou pra dentro do covil e o Titã flechou pra fora. Criticaram também esse flash do Titã na live mas foi muito rápido foi muito bom, mano. Ele morreu muito antes da Vendia ser empurrada. Pra mim o único pecado foi ele não ter entrado dentro desse covil e matado o Wukong. Mas sinceramente eu acho que ele ia de vala do mesmo jeito. Falaram que o Wiser focou o Jin ao invés de focar o Wukong ele tirou a The Care da TF, mano. Deixar o Jin livre te pregando o tiro não é uma boa ideia, não. Falaram também do Jin Kedo nessa fight mas ele tava segurando a Vayne. Ela só não chegou antes nessa fight porque o Jin Kedo tava sofrendo no lugar do time dele. Aí você pode falar Ah, Tulio você não tá apontando nenhum culpado por que eles perderam 4 contra 5? Eles perderam 4 contra 5 pelos erros anteriores pelos erros que os colocaram naquela situação. Não era pros adversários estarem tão fortes assim. Mas esse jogo foi nos detalhes, mano. Existia um mundo onde a Appen ganharia da PSG. Enfim, vou tentar postar mais vídeo hoje de novo. Te vejo lá e valeu, fala.